Estamos aqui iniciando o segundo campeonato de férias da nossa gestão. Juntamente com o nosso coordenador de esporte, Cícero do Esporte, estamos hoje fazendo essa abertura e queremos aqui assumir o compromisso com a população de Vazelégre que esporte será a prioridade. Teremos sempre, além do investimento nas estruturas físicas, também investimento na capacitação dos nossos profissionais que fomenta o esporte e que promove o esporte. Já são quatro campeonatos, entre campeonatos de campo e de quadra. Além das estruturas que temos em todos os distritos, queremos investir em todas as estruturas já existentes para que a gente dê condição física de quadras, de campos, para que a nossa juventude tenha a oportunidade de praticar o esporte, sabendo nós que o esporte é prioridade para a questão social e também para a questão de saúde pública. Então, reassuma aqui o compromisso. O esporte também será prioridade. Um bom campeonato de férias a todos os esportistas e a todos que vêm assistir esse grande espetáculo.